Alô você meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Bucano Trombone, eu sou o Marco Silva e estou aqui para mais um episódio da nossa série especial Conheça Campos Gerais. E hoje eu tenho a grata satisfação de apresentar para você um empreendimento que está enchendo os olhos. Não sei se você recentemente passou pela região de Itaia Coca, rumo ao Buraco do Padre, rumo à Cachoeira da Mariquia, rumo à partilha, café com afeto, comida com afeto ou então ao refúgio das Curucacas. Não sei se você passou de repente de bicicleta e se deparou com um grande empreendimento nas portas de Itaia Coca. Esse empreendimento tem nome, é Portal dos Campos e tem uma assinatura, Max Schmidt, que nós recebemos aqui no portal Bucano Trombone hoje. Olá, Max, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Bom, a primeira pergunta é, o que é o Portal dos Campos? Conte para as pessoas que estão nos acompanhando agora um pouco sobre os detalhes desse empreendimento que realmente chama a atenção. Pouco tempo, grande, grandes obras. É, Portal dos Campos é uma ideia que vem de mim e da minha esposa, né? Nós tivemos essa ideia através de, por gostar do turismo, gostar de viajar, gostar de receber, né? Pessoas, amizades, então fazer novos amigos. Então, a gente sempre gostou disso. E no ano passado, há um ano e quatro, um ano e cinco meses atrás, a gente resolveu, a gente é de Castro, né? A cidade vizinha aqui. E resolveu, eu há 15 anos trabalho em Ponta Grossa, a gente resolveu mudar para Ponta Grossa. Vamos mudar para Ponta Grossa, né? E viemos para cá. E aí veio a ideia de investir em turismo. Nossa primeira ideia era fazer um estacionamento motorhome camping. É uma coisa que eu gosto muito, gosto desde menino, desde infância, de 15 anos de idade. Sempre gostei. Meu pai, quando era mais novo, fazia parte de escoteiros. Então, isso aí já vem de longa data, né? E a gente resolveu investir. E foi atrás de um terreno para fazer esse negócio. E a região da Itália Coca, eu pouco conhecia. Conheci, em 2018, eu estive no Buraco do Padre, né? Conheci lá um lugar magnífico. É uma proximidade da nossa região. E daí, eu e a minha esposa falaram, vai ter que ser aqui. Vamos achar um terreno. E a gente foi atrás. E um dia, retornando de um almoço ali no Porto Bavos, certo? A gente viu um terreno. E a placa de vendas vai ser aqui. E ali começou o nosso projeto. Adquirimos o terreno. Dia 10 de fevereiro, a gente adquiriu de 2023. Nossa, vai fazer um ano agora. Um ano agora, a gente adquiriu o terreno. O contrato foi assinado no dia 10 de dezembro. 10 de fevereiro. Desculpa. E no dia 21 de março, a gente começou a construção do Portal dos Campos. Então, para você que está acompanhando a gente agora, você que de repente ainda não viu, não passou por lá, não sabe do que se trata, vou pedir a ajuda do Marcos Bastos, para nós colocarmos na tela, para que você possa ver em detalhes este empreendimento que realmente está chamando a atenção. Olha, o Max, conta para as pessoas o que é que tem no Portal dos Campos. Eu estou vendo chalé, eu estou vendo uma área de camping, eu estou vendo espaço para moto, eu estou vendo uma piscina. Conta um pouco sobre tudo isso. Então, para você que quer ir lá, quer conhecer, o Portal dos Campos hoje, ele é um complexo, vamos dizer assim, né? Nós lá temos uma área de camping, de barraca. Temos barraca de teto, que hoje fala o Glaucamp, que falam, né? Que é a locação da barraca já pronta. Já pronta? Já pronta. Só vai levar lá, tomar linha para entrar na barraca, tem o colchão, está tudo bonitinho. Espera um pouquinho, Max, espera um pouquinho. Ô, você, amigo, você sempre quis levar a sua filha, seu filho para acampar, mas aí não tem estrutura. Quer dizer que lá já tem tudo pronta? Tem tudo prontinho. Inclusive, a gente tem uma estrutura de camping, de barraca de chão dentro do bosque hoje, lá dentro, a gente tem um bosque muito bonito, inclusive com uma trilha muito bacana, né? Que a gente tem uma parceria com o Marcos também, que é um outro apaixonado por campismo. E ele faz a locação e a montagem da barraca. Então, se a pessoa quer ir com a família e quer alocar uma barraca, para ele não precisar investir lá seus 500, 600, 700 reais em uma barraca, ele vai lá, loca do Marcos, o Marcos leva até a Portal dos Campos, leva no lugar que seja, né? E deixa tudo prontinho já para você acampar. Então, está tudo pronto. Legal. Bom, além de tudo isso, nós estamos aqui vendo as imagens, por exemplo, da área de uma lanchonete, de uma espetaria. O que é que é que tem para oferecer lá no Portal dos Campos? Então, além disso, a gente ainda tem o estacionamento de motorhome, e a gente tem esse estacionamento, que é uma coisa nova aqui em Ponta Grossa, ainda não tinha um estacionamento específico para esse tipo de equipamento, motorhome trailer. Temos os chalés, que são os chalés e madeiras, estilo suíço. A gente hoje está terminando o sexto chalé, indo para o sétimo, que é o nosso primeiro projeto de sete chalés. Todo estruturado, cozinha, alguns com banheiro hidromassagem, lareira, então é bem bacana. E depois disso, a gente resolveu fazer um investimento na espetaria bar, que no começo da ideia seria para ser um café, mas a gente acabou alterando esse projeto e fazendo uma espetaria e uma lanchonete. Bom, por falar em públicos, diferentes tipos de público, diferentes tipos de pessoas que frequentam a região, lembrando que a região de Itaia-Coca é uma das pérolas da região dos Campos Gerais. Sim, o Parque Histórico de Vila Velha é um dos principais atrativos, ele recebe os turistas, mas hoje o Parque do Buraco do Padre está em extrema condição, em nível de igualdade, entre outros tantos atrativos que existem naquela região. E tem também a ciclovia, que traz um grande número de pessoas. Hoje, por exemplo, nós estamos falando de ciclistas, motociclistas, do motorhome, dos turistas em geral, dessa pessoa que, de repente, gosta do campismo. O que é que você tem para cada um desses diferentes tipos de públicos? Então, hoje o que a gente... Hoje a gente sabe a região, como você falou ali, vários atrativos. Só o Buraco do Padre hoje movimenta na faixa de 1.500 pessoas por semana, pessoas que vêm de fora para ver esse atrativo. Temos ali a Cachoeira da Mariquinha, fantástico também, uma estrutura muito bacana. Então, o próprio Passo do Pupo, ali com a Partilha, um ótimo restaurante. Entendeu? Porto Bavos, também muito bom. Então, nós temos várias coisas para nós fazer. E ali dentro do Portal dos Campos, o que a gente queria? Trazer esse povo para dar esse conforto, essa estrutura de hospedagem, de chalés, de camping, nós temos uma boa estrutura de banheiros lá para o campista, né? Trazer esse pessoal do Motorhome, porque quem roda de Motorhome trailer, ele não quer colocar o equipamento dele em estrada de chão. Isso é um fato. Então, a gente quis trazer isso ali no Portal dos Campos, para quê? Para que ele sirva de apoio para quem vai visitar essas belezas que eu acabei de citar para você. Muito bem. Inclusive, também, entre as belezas, o Parque Nacional dos Campos Gerais, que temos ali na região de Itaacoca algumas possibilidades, inclusive as furdas, que é um dos grandes atrativos da nossa região. Muito bem. Esse é um empreendimento que está em andamento. Eu queria pedir para que você olhe dos olhos de quem nos acompanha agora e convide as pessoas, porque, infelizmente, Max, ainda tem muita gente aqui mesmo de Ponta Grossa, aqui mesmo que nos conhece na região dos Campos Gerais, que, de repente, tem na mente que quer visitar o Nordeste. Muito bacana, muito legal. Mas nós temos grandes atrativos aqui que ainda não foram conhecidos muitas vezes. Queria que você conversasse com as pessoas. Então, eu gostaria de deixar aqui o convite aos Ponta Grossense, né? E ao pessoal aqui da região dos Campos Gerais que nos visitem. Visite o Portal dos Campos. Estamos montando, estamos em processo de montagem de uma bela estrutura, como a gente está falando aqui. E Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais, tem muita coisa boa para oferecer e se explorar. Inclusive, a gente está em processo de montagem de uma associação de turismo do Itaia Coca para tentar melhorar ainda mais se unindo quem tem os atrativos, quem tem interesse para fazer esse turismo da região do Itaia Coca evoluir para que se melhore ainda mais para que o povo dos Campos Gerais, não só o povo dos Campos Gerais, Ponta Grossense em geral, né? Que vão aproveitar, vão lá, vão conhecer as trilhas de ciclismo, né? A gente tem algumas trilhas que saem ali do Passo do Pompos, tanto de caminhada quanto de ciclistas, pode fazer de quatro por quatro, pode fazer de bike, do que você quiser, moto, que você consegue chegar lá no início da Scarpa Devoniana, lá na Capela Nossa Senhora das Pedras, que é uma região fantástica, fantástica, inclusive essa associação a gente vai melhorar ainda mais isso que a gente quer, melhorar essas trilhas da região para que o Porta Grossense se orgulhe, venha nos visitar, venha prestigiar o turismo regional, né? E é isso aí, é o que a gente busca, legal, e é por isso que o Portal Boca do Drombone tem trazido constantemente informações, novidades, hoje, por exemplo, esse passeio de drone pelo parque, perdão, pelo portal dos campos, um empreendimento novo localizado na região de Itaia Coca, inclusive está aparecendo na tela os telefones de contato, também o site, para que você busque mais informações. Só uma última pergunta, Max, para que tipo de pessoas, de repente, a área de chalé, tem gente que está acompanhando a gente agora, está falando assim, mas viu, eu tenho criança pequena, ou eu tenho, de repente, uma pessoa com necessidade especial, conta um pouco mais sobre a abrangência, eu vi brinquedos, eu vi, como você mesmo disse, a parte com a teidromassagem, conta aí um pouco sobre tudo isso. É, hoje, a gente está buscando todos os públicos dentro do portal dos campos. Hoje, a gente tem uma frequência de motociclistas muito grande dentro do bar, muita gente passando por lá, muitos motociclistas procurando conhecer a região ali, é uma região convidativa para o passeio de motociclismo, porque as curvas que vai até o Biscaia são muito boas para se andar de moto, né, então, muita gente vai ali, muitas pessoas de idade têm nos procurado para aquele final de tarde de de pôr do sol, né, sobre o pôr do sol, lá está usado também, então, nós pôr do sol, muito bem lembrado você ter falado isso, porque eu tinha preparado para a nossa conversa, nós tivemos aqui um problema técnico, mas eu vou fazer a busca já agora, inclusive, eu vou fazer com você, eu vou pedir para que você que está acompanhando a gente agora, acompanhe comigo, como nós vamos fazer a busca, se você está, está no teu telefone aí agora, amigo, preste atenção como é que faz, você chega mesmo na internet e coloca lá, então, portal dos campos, Itaia Coca, por exemplo, e aí, vamos ver o que acontece, olha aqui o que acontece, eu quero mostrar para você estas imagens, algumas imagens, essa aqui, inclusive, foi feita pelo próprio Max, mas vamos lá, que nós temos mais imagens para mostrar, eu vou, aqui ó, diminuir um pouquinho, o Marcos Bastos vai colocando na tela, e eu vou, o Marcos, se você quiser me interromper e falar sobre qualquer uma das imagens, fique à vontade, eu sei que algumas dessas imagens, por exemplo, foram feitas há alguns dias, a situação já é diferente, por exemplo, hoje, a grama já está toda, ela já vingou? Toda vingada, a grama está toda, está bonito, está verde, o enxalé, que você está vendo aí, estão todos prontos, essa linha de enxalé, ela está toda pronta. Mas e a língua, você mandou com encomendação para a foto ou não? Não, realmente, a lua, e o pôr do sol do Itaia, qual que é diferenciado? É diferente? É diferenciado. Ah, meu Deus do céu, então, estava fazendo uma pergunta sobre a parte infantil, tem pequenos? Tem, tem um playground ali para a criançada. Legal, olha, estamos vendo aqui alguns espaços, eu quero inclusive agradecer a todas as pessoas que mandaram fotos, essas fotos estão no Google, por exemplo, essa aqui é do Cláudio, que esteve lá três semanas atrás, muita gente já visitando? Bastante gente. Olha, fala um pouco das piscinas. Aí é piscina, a piscina é um investimento que a gente viu que precisaria, até para que o nosso público, o que que é o, a nossa ideia, o nosso desafio, trazer o turista e fazer que ele fique mais tempo dentro de Ponta Grossa. Esse é um desafio para todos nós que vivemos de turismo, que queremos investir no turismo. É por isso que o portal Boca no Trombone também lançou e vai lançar agora mais a segunda edição do Guia Turístico. Conheça Campos Gerais e é por isso que nós estamos apresentando essas séries. Porque existem pacotes que você pode ficar há 15 dias visitando a região dos Campos Gerais e sempre vai ter novidade. Hoje nós estamos apresentando de forma especial algumas imagens, essa aqui é emblemática, estamos apresentando algumas imagens do portal dos campos, o empreendimento que é destinado a hospedagem com chalés, tem também área de camping, tem a lanchonete, tem a espetaria, tem café da manhã, tudo isso ali na região de Itaacoca. Max, quero te agradecer demais pela sua visita. Obrigado por tu darmer. E mais uma vez quero parabenizar você pelo empreendimento, porque Ponta Grossa há muito era chamada de potencial turístico. Hoje a gente já mudou essa realidade, a gente está mudando essa nomenclatura e está dizendo que Ponta Grossa é uma realidade. Isso só é realidade por conta de ações como a sua do Portal dos Cantos. Muito obrigado. Quero deixar o meu agradecimento aqui para vocês, para você, Marcos, pessoal da BNT, meu nome, nome da minha família, que tanto me apoia, minha esposa está sempre junto. Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que se a gente se unir, a coisa vai acontecer. Bom, eu tenho que perguntar para você, porque as pessoas estão vendo na tela aparecer teu nome Max Schmitz, apareceu várias vezes, é parente da prefeita? Não, não, que eu saiba não, que eu saiba não. Um grande abraço para ela, mas... Um grande abraço para ela, um grande abraço, todo mundo está acompanhando a gente. Gente, amiga, gente, querida, meu nome é Marco Silva. Este é o Portal Boca no Trombone. Este foi mais um episódio da nossa série especial Conheça Campos Gerais. Conheça o Portal dos Campos. Seja visitante do Max Schmitz. Como é o nome da esposa? Anny Clary. A gente não falou oi dela, hein? Ah, Anny. Puxa a orelha dele depois. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.